Senhoras e senhores, vai começar mais uma partida por aqui, diretamente da DreamHack Open Anaheim, o primeiro Major de Warcraft 3 que teremos no nosso cenário de Warcraft 3 Reforged. E Focus, jogando com os Orcs, jogando de azul contra Torzaim, que é um jogador sueco de humanos. Está aí na telinha, valendo vaga nas playoffs do campeonato. Estamos começando aqui, Amazônia é o primeiro mapa. E desta vez, desta vez, desta vez, desta vez, vamos ter o nosso querido Focus puxando o Farzir. Farzir é uma escolha bem comum para jogar de Orc nessa matchup contra o Mano. E do outro lado, temos o grande amigo, o grande amigo, o grande amigo, Arquimage. Arquimage é o herói padrão, é o herói e arroz com feijão que sai para os humanos em praticamente todas as situações. Se você não tem uma estratégia, puxa Arquimage como primeiro herói, que ele vai te ajudar a farmar, ele vai te ajudar a dar mana e muito mais. Está aí o start por parte do Torzaim, bem padrão, já fazendo o campo no lado esquerdo com a ajuda da Militia. Já vai puxar essa Militia para chegar por aqui e matar outro campo e pegar o level 2 rapidinho, rapidinho. Na parte dos Orcs, eles também conseguem fazer esses dois campos, mas eles levam um pouquinho mais de tempo. Você pode perceber que o Focus está começando esse campo agora e o grande problema, as unidades dele estão bem mais baleadas. Então essa é a grande vantagem dos humanos neste mapa. Mas ele chegou aí, pegou o level 2, está de boa, está tranquilo, está favorável. E os dois já vão se encontrar no centro do mapa, já de olho, já de olho, Farsir, já puxando os lobinhos por aqui para causar o máximo de dano possível para cima do Arquimage. Aquela troca, aquelas carícias de começo do jogo e acho que não vai sair alguma coisa além disso. As forças dos jogadores estão sob ataca. A estratégia padrão dos Orcs, na maior parte das situações por aqui, pode ser trabalhar com Farsir, trabalhar com Taurin, Taurin com Xamãs, os Xamãs puxam Lighting Shield e vai ter muito dano mágico. Da lá dos humanos, eles podem puxar várias coisas para se adaptar a essa estratégia, mas a maior parte das vezes pode ser uma composição de Reframing com Sorceries e também Priest. Eu acho que é mais importante ter Priest do que Sorceries para você ter um pouquinho de sustento durante as brigas. Mas vamos ver como é que vai, os dois vão tentar se adaptar por aqui. E o Final Spirit, nossa, que tristeza, velho, o Fútima saiu com 1 de vida e acabou. A animação acabou justamente no último segundo que eles estavam prestes a matar. Acabou. Acabou a invocação. Focus. Segue pressionando. Fica de olho. Tentando controlar. Tentando não deixar o Archimedes sair para a balada em plena sexta-feira. A Tier 2 está chegando. Os dois lados vão chegar com Tier 2. E... Aquele começo de jogo bem morno, bem tranquilo. Opa, já bateu o Scroll. Será que ele vai tentar fazer algum tipo de Surround por aqui? Ele está dando level 2, ele pode buscar um raio. Raios e Trovões por aqui. Mais um Hit 77 de vida. Acabou o efeito do Scroll. E o Archimedes, olha esse Archimedes, vai apanhando. O Farsir está longe. E acho que não vai conseguir. Farsir está se aproximando. Acho que não vai conseguir castar animação. O Chain Lightning no level 1. Não tem dano aí para finalizar. Eita! Eita! 46 de vida. O garoto está com a vida baixa. O próprio Focus está mergulhando dentro da base. Será que ele vai conseguir local? Uh, ele chegou lá do outro lado. Caraca! O Chain Lightning pegou nos últimos ricochetes que... Jogada no Focus, meus amigos! Conseguiu neutralizar o Archimedes e agora complicou bastante a situação. Pelo menos, o segundo herói já chegou por aqui. Mas atrasa bastante. Não está nos planos do Torzain. Não está nos planos do Torzain. Não completamente. Não está nos planos do Torzain em tentar reviver. O herói atrasa aí e tira alguns recursos que provavelmente estariam destinados a chegar no Exército no Tier 2. Caraca, meu amigo! Que que aconteceu aqui, velho? Focus foi na malandragem. Falou, mano, você está muito soltinho pelo mapa. Chega mais! Os forças dos jogadores estão atrasados. O MOTAN KING agora tentando correr atrás do prejuízo. O MOTAN KING vai servir como uma boa resposta porque é um herói que faz bem à frente. Um herói de força. Com alguns itens bons, ele consegue ficar ali na frente de todo mundo. E mais importante, ele tem boas ferramentas de dano e de crowd control. É o nosso famoso stun ou slow. Ele pode chegar ali na frente, bater o martelo, deixar todo mundo pilhado em slow. Ele é uma consistente escolha como segundo herói dos humanos. Finalmente conseguiu reviver. A Archimedes já está de volta no jogo. E como eu comentei, Priestess com Rifleman. A grande parte de dano dessa composição está nas mãos dos Rifleman. Então, o Torzaín tem que posicionar muito bem esses atiradores para eles conseguirem causar dano. Olha só, foco para cima do Focus. Movimentação, bateu o pé no chão, mas não pegou ninguém. E o Torzaín, no micro, vai tirando algumas unidades do Focus. Está conseguindo se restabelecer no meio da partida. Perdeu o primeiro herói, mas não está conseguindo comprar uma briga muito boa. Torzaín, 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 Rifleman com vida baixa. Busca dano o máximo possível. Ih, que estrago. Que estrago inicial o Torzaín conseguiu fazer. Correndo atrás. Opa. Olha só, no auto-ataque, no auto-ataque consegue finalizar. Boa pescada de unidade. Essa é a grande vantagem, porque o Tauren tem esta aura que aumenta a velocidade de movimento e velocidade de ataque. Consegue levar mais uma. Só nessa volta aí para a base, o Torzaín já perdeu muito do que ele conquistou. Vai perder mais um Priest aqui no meio do caminho. Surround para cima do Tauren, mas não conseguiu porque o Priest que estava fazendo ali, o Moshe, acabou morrendo. Ele saiu do posicionamento e está aí. Torzaín perdendo. Ele comprou uma briga boa, mas a volta para a base não foi nada, nada, nada boa. Tauren quase no level 3. Essa batida no chão no level 3 vai ser complicada. Já faz a movimentação por aqui, parte para cima do Rifren. O Rifren está condenado, meu amigo. Só aceita que ele vai morrer. O Tauren não tem manda para bater no pé no chão e vai buscando cada vez mais. Ele vai direto para os DPS da composição dos humanos. Esses Rifren estão sofrendo, estão sofrendo, estão sofrendo. Pelo menos conseguiu faturar um Shaman no cartão e pegar o level 3 com o Mountain King. O Mountain King neste level começa a oferecer bastante resistência, que o Dobeast tem uma unidade ali dentro do estômago. Não dá para ver exatamente qual que é, mas ele quer já colocar para fora. Vai conseguir! É o último ataque! Ah, era um Elemental! É um bom Pick Off. Os dois estão buscando muito isso. Pick Off atrás de Pick Off. Os dois não estão querendo forçar a briga contra os heróis, estão querendo forçar a briga contra o exército. E é por isso que não tem nenhum abate por enquanto por aqui. Mas olha só! Focos! Na expansão, normalmente nessa composição, os Orcs não vão para Tier 3. Porque tudo o que eles precisam estão na Tier 2 para tentar responder essa estratégia. E ele já puxou. A expansão está ali do outro lado. Está ganhando bastante recurso, está tentando comprar essa briga por aqui, porque ele sabe que quanto mais tempo ele passar no território adversário, mais recurso ele vai conseguir coletar. Dauri está conseguindo fazer bastante a frente por aqui. Vai comprando a briga. O Grudge está bem abalado. Foi eliminado ali no meio. Está seguindo. Está seguindo a briga dos dois lados. Ninguém está ameaçando perder alguma coisa grande. O Mountain King só tem que ficar esperto porque a vida dele está bem baixa. Mas o grande problema é que o Focus não tem muita mana nos seus heróis. E isso vai ajudar bastante o Torzain a fazer essa ida e volta, ida e volta, ida e volta. Só que tem que ficar esperto porque este Mountain King está apanhando. E logo, logo, logo o Tauri vai conseguir bater o pé no chão. Vai ter mana para fazer isso daqui. Busca. Olha só essa batida para cima do Mountain King. Consegue neutralizar o Codobiste. As duas trocas estão sendo bem parelhas. Mas o Focus saiu um pouquinho na pior porque ele investiu muito recurso nessa expansão. Então ele não consegue fazer tanto exército para retornar por aqui. E agora ele vai ter que correr atrás porque ele vai ter que defender essa expansão. A expansão está sendo ali contestada. O Torzain já está chegando. Não, o Focus não está sendo em cima da expansão. Olha só a movimentação. Este boi quer bater o pé no chão. Será que vai conseguir? Focus para cima do Mountain King. Consegue eliminar. Boa. Pickoff. Muito boa morte que ele conseguiu faturar por aqui. Mais uma batida no chão. Conseguiu neutralizar dois Rifflemen. E o Torzain está em uma situação complicadíssima. Perdeu o herói. Perdeu o Rifflemen. Vai perder dois Rifflemen no meio do processo. Que partida. Agora vai conseguindo reconquistar em suas mãos o jogo dos Orcs. Passou ali do lado da taverna. Comprou o herói. Mountain King está de volta do jogo. E já, já, já montou o GG Well Play de vitória para o Focus. Que fez um excelente jogo. Estava equilibrado. Estava bem equilibrado ali no começo. Mas, em questão de uma teamfight. Em questão de... Matou... Precisou matar um herói só para o Torzain desandar inteiro. Durante o resto do jogo. E está aí. Vitória para o nosso querido Focus. 1 a 0 nesta série. Quem ganhar. Lembrando que quem ganhar. Já está classificado para as Playoffs. Da Adrian Heckeanaheim. Tchau. Tchau.